E aí E aí E aí Aí eu parar aqui ainda não já dá pra dar pra um macacado Aí ó Se você mata essa bola aí Nós pode ir pra enchar da manhã O jogo não é jogado Tem gente . 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 Aí os caras dizem, ah não, o Jardel está com uma cacada, mas não é, pô. Não é, o jogo é bom. O Zózinha está bom, o Zózinha. O Zózinha eu vou arrumar a bola, eu gosto de bola arrumada assim, só arrumar bem, ó. Olha lá, ó. Tá bom. Tá jogando pra ímpar? É, só pra arrumar. O Bolinho jogando pra ímpar. Pra arrumar, pra ficar bonito. E aí ele vai sentar o pessoal que tá bom e aí ele mora pelo caldo. Ó, o Rogo seguindo a bola. Calma. Lasquei. Vai, 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 vai. Rapazia, tu tá bom. Vou apagar a marrota. E aí, tá diminuindo o boi. O meu tá aumentando lá. Só tem quatro, né, mano? Só? Só? Tá bom. Ah, o papel escondido aqui. Fingiu. Ah. Ah, não foi chorar, não sei o que era antes. Olha aí, eu tô dizendo. Aí já é balada de novo. Cadê a água, não? Vamos pegar a água todinha, mano. É, só assim pra mim ganhar a água, não.